Como divulgado na segunda-feira, foi realizado ontem aqui na cidade a primeira edição do Bike Night. Confira os detalhes na reportagem. A passeata de bicicletas noturnas teve uma rota simples e rápida. Cerca de 150 participantes levaram em torno de 45 minutos para completar o percurso. São seis quilômetros, a gente escolheu um percurso bem tranquilo, plano, para não ter muita dificuldade. Claro, quem está muito tempo sem andar de bicicleta vai sentir um pouquinho, mas a ideia é a gente conseguir permanecer todo mundo junto e fazer um evento que todo mundo saia satisfeito. Promovido pela Sociedade Ginástica junto com um grupo de apoiadores, a iniciativa visou conscientizar a população da cidade sobre os benefícios para quem pedala regularmente. A vantagem hoje de andar de bicicleta, além da economia e da saúde que está envolvido, e temos que incentivar as crianças também, todas as pessoas de todas as idades a participar desse evento, que isso move a comunidade e a todos os envolvidos. O evento contou com pessoas de várias idades, algumas sem ao menos saber pedalar. Então, o que motivou vocês a comparecer aqui hoje? Na realidade, é um encontro de família mesmo, né? Vim para passear, a gente mora aqui perto, né? Então, mas é juntar família mesmo, né? E tem o lance também do condicionamento físico, né? Com esse dia que nem hoje aí, o calor de hoje aí, a melhor coisa que tem. E a criança pequena não gera nenhum problema? Vai na cadeirinha, é tranquilo? Pelo contrário, ele é bem tranquilo, até gosta, né? Quando ele sai, assim, no final de semana a gente sai bastante, né? Mas não tem problema nenhum, não. Certo, se tiver outra, vocês vão comparecer, então? Com certeza, tomara que tenha várias agora, né? Pelo fato da gente gostar de andar de bicicleta aí, tomara que tenha várias. Para o secretário de desporto de Novo Hamburgo, o Bike Night só tende a crescer e trazer melhorias para a cidade. É muito importante, porque eu acho que cada pessoa deveria pedalar. No momento que tu tá fazendo esse exercício, a mente, o corpo, a consciência, tá tudo. E também a amizade, que é muito importante, que nós estamos fazendo a integração aqui com muitas pessoas. Então, o associado da sociedade ginástica, a comunidade de Novo Hamburgo, tá de parabéns. Porque no momento que a gente convidou e fez um pedido para eles virem participar desse primeiro passeio à noite da bike, também foi o primeiro, mas não vai ser o último. Mesmo após todo o circuito realizado, não faltou disposição para o pessoal que já está pensando no próximo Bike Night. Como é que foi o percurso? Foi tranquilo? Foi, foi bom. Para quem não tá acostumado a andar de bicicleta, dá pra andar tranquilo. Se tiver outra edição, tu participa? Sim, com certeza. Com certeza. O próximo Bike Night ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer ainda no primeiro semestre do ano.